Uma bebedeira, né? A pessoa bebeu. Um beber problemático. Sendo ou não alcoolismo já, ele acontece, ele causa uma reação porque as pessoas são sensíveis às consequências do ambiente. Você também é. Essa reação, esse estresse, faz você, de alguma forma, dependendo da quantidade de informação que você sabe sobre o assunto, dependendo do lixo que colocaram na sua cabeça a respeito do assunto, você vai tomar uma atitude que pode ser boa ou não. Se essa atitude em geral levar a mais bebedeira, essa atitude não foi boa. Não interessa a tua opinião? Pensa aqui comigo. Se eu olhar e falar assim, olha, eu fiz uma live que eu acho que foi destruidora. Ela foi muito boa. Foi excelente. Eu vou olhar essa live aqui que eu fiz e eu adorei ela. Eu achei perfeita. Eu acho que não tem nenhum defeito. Essa live é boa ou é ruim? Depende. Se no mundo só existir eu, aí vai ser perfeita, né? Mas como no mundo não existe só eu, vai estar sujeito à avaliação, à opinião de outras pessoas, né? Então, a mensuração de uma live boa é o quanto ela pode ajudar a transformar as pessoas. Não a minha opinião. Da mesma forma que você, se você acha que está fazendo certo, mas você não está tendo resultado, você não está fazendo certo. É tão difícil perceber, né? É tão doloroso perceber, né? Mas é a única forma de você sair desse ciclo. Porque daí você está tomando atitudes erradas. Essas atitudes erradas vão levar mais bebedeira. e aí só